Páginas 258 e 259, apresentação dos trabalhos. Quem vai começar, pronto? Início com a senhorita Isabela. Eu. Valiosa, sim, pode ser definida a cultura japonesa e são acostumados a comer sushi e arroz e várias outras comidas. As danças tradicionais são cabuqui, bunho, carmigata e etc. Na Itália é acostumado a comer pizza, polenta, arancine e outras danças. A tarantela é uma forma de dançar animada que se originou na Itália. Alemanha. O país tem uma variedade de religiões, costumes e tradições ricas em sua cultura. Comida típica, salsicha, batata, churru, espalho, jolho de porco e entre outros. Relacionada à pesquisa com meus familiares, meus bisavós maternos. São de Portugal, vivem lá por alguns, viveram lá por alguns tempos e por algum tempo, vindo de navio para o Brasil. Ainda na infância, minha mãe cresceu ouvindo o sotaque português, conhecendo a sua culinária. E aos poucos, lembrando de grossas tradições, através das histórias contadas pela minha tatara 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 tuô e minha bisavó. Não, 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 não. Eu posso apresentar agora? Pode. Então, os japoneses confiou com o Brasil os desenhos. O Brasil os desenhos, desde a década de 60. Cadê você? Eu tô aqui com a câmera fechada. A religião, e também a religião budista. E também algumas frutas que são morando italiano e morando também. Que apesar de ser italiana, pintou no Brasil, também os japoneses, desde a década de 140. E tal. Os principais recursos dos italianos na cultura brasileira foi a culinária. Algumas frutas são o panetone de natal, comer pizzas, matas, e polenta frita e a mortadela. Alemã. Os alemães ajudam com a religião protestante e a arquitetura germânica. Então, meu avô por parte de mãe veio da Bahia, meu avô por parte de mãe veio do Piauí. Meus avós vieram para o trabalho. É estranho. Ok. Pietro. Vou apresentar agora. Então, pronto. Oi? Não entendi nada. Página 258, né? 258 e 259. Tá, eu vou ficar... Caderno, que eu não tinha o tipo. Bom. Destaca na tecnologia agrícola, agrícola, culinária, mas também em portes como Aikondô, Kater, Jiu-Jitsu, Kendo, Tudô, Fumô, entre outros. E tá, uma das influências é a urinária, fogata, pizza, decobertura exótica, remboli, bolonguês, bolonguês, alguma coisa assim. Uma das festas foi a festa do São Vítico, Alemanha. Contribuiu para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar. Introduziu no país o cultivo de trigo e a criação de... Aí eu vou... A mão é do João, da Itália, da Alemanha. Certo. Ok. Próximo aqui da minha lista... O Pedro, que eu me entravou um pouco. Gustavo. Eu estou tirando a câmera, não está aí, não. Aí foi. Tá bom. Pronto. Lembra do trabalho das refeições? Vou ler as refeições da Alemanha que eu coloquei aqui. Tá bom. Eu só coloquei uma lá, ali. Eu... Pode começar? Pode. As principais crentes... É, Japão. As principais crentes do japonês tem raízes no sintoísmo e budismo. A culinária japonesa consiste em vários pratos. E também os famosos mangás, como meu amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, Naruto e Sailor Moon, Pokémon da Dragon Ball Z, Fuca e Hello Kitty. Comidas da Itália, pizza, nhoque, lasanha e macarrão. As massas, até pronto. As danças tradicionais são tarantelas. E a crença é o catolicismo de 80% dos italianos. Alemanha. Comidas. Calcicha, bra... Bra... Brau... Vamos pôr o nome de... Ba... 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 E... Kraut. No Alemanha. Fala assim. Brat... Brat... Pra... Torf... Klain. Saure... Kraut. Eisbim. Wurst. E... Pazes... Flax... Lê. Crença. 27% católico e 25% protestantismo. E 1,9% ortodicia brisantina. E dança... Eu procurei dança alemã, apareceu em um tal de pouca. Ou... Ouca. Ouca. Ó, pronto. Aí agora é a 3. Tudo começou no ano de 1921, na cidade de Tamana, em Kunamoto, no Japão. Nasceu um menino chamado Tomyoshi Taniguchi. Sobreviveu a 2ª Guerra Mundial e quando fez 14 anos virou imigrante. E veio para o Brasil de navio. Ele é meu bisavô, mas já faleceu e hoje em dia seria 99 anos. Meu nome é Gustavo e em japonês seria assim, professora. Olha que legal. Ó, Gustavo. 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 É. Porque... Gustavo. O Prô, lembra que eu falei desse ramen aqui? Ele é chinês. Só que daí a China levou para o Japão, aí o Japão fez sem tomar as coisas. Só que na China eles não falam R, no Japão não fala L. Aí na China, no Japão é ramen. Ramen? Isso foi trabalho pro Rami. Ramen. Um R. Muito legal. Muito legal. Vamos ver. Então já foi. Isa, Isa, Bugu, Pietro. Pietro tá aqui duas vezes na tela. Por falta de um Pietro eu tenho dois. Dois pimentinhas. O calor já foi. Foi o Kauan, agora o senhor Nolan. Apresentação do trabalho, turma do quinto ano. Trabalho, professora. Trabalho de arte. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Tá bom. Peraí, professora, eu só vou tirar um pouco o fone aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tá, eu... O Japão... Eu escrevi sobre o Japão, né? O Japão exibe uma cultura multifacetada. É uma palavra no Google, vamos aí o que que é, não, mas tá bom. É... Contradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa. A distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural. A Itália é, a cultura da Itália é famosa pela sua arte, pelos seus monumentos, entre os quais se encontram, na... Os seus pais se encontram a torre difícil, professora, uma torre difícil. Adoram comer suína. A carne de porco é mais popular do país e serve de base para diversos pratos típicos da cultura alemã. Aí, né, professora, minha mãe é descendente de espanhóis. Meu bisavô, José, veio para o Brasil, fugindo de uma doença, professora. Certinho, ok. A gente teve uma doença. Muito graça. Ok, mas ele se recuperou? O professor. Eu não sei, professora, não sei. Mas... Como é isso? Eu tenho uma doença que estava matando o povo lá. Ah, entendi. Oi. Esse trabalho, ele... Explica de novo esse trabalho. Eu já vou perguntar o que eu prefiro. Oi? Me explica de novo esse trabalho, professora. Ou não dá? Não, dá para explicar. É... Página 258 e 259. Você vai pesquisar sobre a cultura do Japão. Tem a bandeirinha aqui do Japão. Embaixo tem a bandeirinha da Itália. Você vai pesquisar sobre a Itália. Tudo o que você achar. Sobre o Japão, sobre a Itália. Do outro lado, na página 259, tem a bandeirinha da Alemanha. Você vai pesquisar tudo o que você achar na internet sobre a Alemanha. Claro, gente. O que eu pesquisar tudo, o que eu digo, é aquilo que você achar relevante. O que você achar interessante. O que você achar legal de curiosidade. Entendeu? Aí você vai colocar. E embaixo, está perguntando assim, né? Se na sua família tem alguém que é descendente de um... Tem alguma descendência. Por exemplo, que nem o Nolan falou. Ah, minha mãe é descendente de português, né? Que você falou, Nolan? Espanhóis. Dos espanhóis. Espanhóis. Já o Gu falou assim que o pai é de japonês. Certo? Mas tem gente que, de repente, não tem. Não tem problema nenhum. Entendeu? Às vezes a pessoa não sabe também. Não tem problema. Se não sabe, pode colocar. Olha, eu não sei. Eu não sabia. Tudo bem? É só isso. Mas, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que prestar atenção para falar para a mamãe que já é a quinta vez que eu te explico esse trabalho. Ai, 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 que eu estou de olho no Biel. Que a mamãe sai de perto e o Biel fica de folga, ó. A professora está falando. O Biel está pensando lá no todinho que ele vai tomar, no desenho que ele vai assistir. Top. Professora. Ó. Eu estou de olho, viu? Estou de olho. A gente tem que mandar esse trabalho para o seu e-mail. Isso. Tira a foto e manda para mim, tá bom? Esse Biel. Olha, ele quer enrolar a mamãe, quer enrolar a professora e quer enrolar todo mundo da turma. Estou só de olho nele. E estou na galera do YouTube ainda. Estou só de olho nele. Não, né? Não, né? Ontem, que a mamãe... Foi ontem que a mamãe saiu? Eu falei assim, o Biel, você está copiando a conta? Estou, professora. Eu só olhando ele aqui, ó. O livro lá na China. O lápis lá no Acre. E ele só olhando para mim na câmera. Eu falei, ô, Bia, você está de folga? E ele deu risada, né? Só de olhinho nele aqui. Agora aqui, dona Nonô. Agora dona Nonô, que está toda séria. Nossa, que pessoa séria. Tchau. Toda gatíssima. De tranças, óculos. Sim, pode dar trançado. Eu tranco para fazer a minha cabeça. Toda estilosa. Pronto, senhora. Socorro, me ajude. Eu esqueci de fazer. Olha só. Não, mais uma. Mais uma. Pode dar as mãos para o seu Biel, viu? Pronto. Não pode dar a mão, não. Pode dar pé, mas não pode dar. Isso, só o cotovelo, assim, ó. Os dois. Agora dona Júlia. Dona Júlia. Que coisa, professora? Tenho nada. Eu também não fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. Você fez, Júlia? Eu estou fazendo melhor agora, professora. Tá bom. Japão. Uma das contribuições da colônia japonesa no desenvolvimento Desenvolvimento brasileiro, Itália. A principais influências dos atos italianos na cultura brasileira é a religião. O Brasil tem costume típico, típicamente italiano. Alemanha. A influência não é pequena na gastronomia, na manada, na arquitetura. E minha bisavó era índia. Ok. Você tinha comentado até ontem, né? Gente, vocês estão apresentando e eu estou fazendo anotações, tá? Estou prestando atenção. Tanto estou, que estou fazendo anotações. Ô, Prô. A minha mãe já vai mandar o trabalho para o seu e-mail agora, tá? Tá bom. Professora. Oi. Prontinho. Ô, Prô. Oi. Meu sobrenome é... Júlia. É Taniguchi. Aí, Prô, o meu avô, né? Ele falou para mim. Eu acho que ele já sabe. Porque eu já comentei no circo sobre isso. Sabe qual é o significado de Taniguchi, Prô? Não. Ah, sei. Esqueci até hoje. Como? Entrada da caverna, professora. Entrada da caverna. Que legal. Meu nome é Gustavo e Ud. Entrada da caverna Alves. Que coisa, não? Como? Não sei como. Por que que é entrada da caverna, professora? Não podia ser outra coisa? Boa pergunta. Bom, então todos já apresentaram. Agora a gente faz o nosso intervalinho de 10 minutos. Quando a gente voltar... A gente... Não, a gente vai para 20? Vocês também eu vou te contar, viu? Professora, são 12h40 que a gente tem que voltar. Não. Agora são 14h10. Vocês vão voltar então 14h30, que são 20 minutos. Vocês não me enrolam no quê? 40h40, o quê? Que dá 30 minutos. A senhora não venha não, hein? Dona Nonu, que eu estou de olho na senhora daqui, viu? Aí, se a senhora fizer a conta, dá 30 minutos. Nada de meia hora de intervalo, não, senhora. Então, aqui. 14h30, vocês voltem. Dá muito bem tempo de fazer número 1, número 2, comer um lanche, encher a garrafinha e voltar. E aí... Número 1, número 2... E o 3, por gentileza. E aí, vocês voltem aqui que a gente vai ter terminartes e língua portuguesa também. Beijinho e tchau, tchau.